e aí o cara tão chegando mano onde vocês estão tão chegando tão chegando quando chegando na cara que esse que tá não mano que nem vai ali trocar ideia com ele porra tô chegando chegando em morar mano caiac e conhece a voz de onde que eu conheço já dei com o molequinho eu conheço mano, se for eu vou embora, não vai nada não Tchu, quem é esse que tá aí ó, quem é esse que tá aí com você cara, parece que eu conheço esse rapaz aí ó, aí só pra falar, você pediu pra me arranjar um ingresso novo, eu arranjei três ingressos, então vem com papo, o cara é esse aí ó, chegamos, chegamos, cheguei aí, ó, calma aí, o que você tá fazendo aqui parceiro, o que você tá fazendo aqui mano, não acredito isso, tá falando com esse cara aí X9 aí ó, quer apanhar pô, quer morrer rapaz, quer é seu irmão, ele é ué, calha, ai ai, tá bom, tá bom, parou, acabou, acabou, abri, acabou, acabou, vamos hoje é dia de rolê, hoje é dia de festa, hoje é dia de la fiesta, para cara que vem fazer as pazes aqui, vem os dois toca dedinho aqui, vai toca dedinho os dois, você também, vai lá, você que sumiu mano, lá na favela lá, entregou pro seu irmão, você apareceu lá em casa, me ameaçando na rua, eu vi, tá ligado né mano, os cara lá também já te perdoou, falou assim que isso aí, não é nada, não dá nada não, eita, te vira ali, rola explodiu um carro lá mano, oxe, aonde? lá na ponte, verdade mano, credo, mas aí, eu tô sem moto pra ir pai, não vou ler, caiu, cara, a Larissinha, a Larissinha sumiu, toca dedinho, beleza, perdoa irmão, é nóis, eu tô com dedinho, é o seguinte, deixa eu falar pra vocês, a Larissinha que é minha namorada, sumiu cara, não sei onde que foi, consumiu com a minha moto, tinha uma CB1000, tá ligado, ela consumiu com a moto, evaporou mano, agora tô sem condição pra ir no rolê rapaz de hoje, caiu, e agora? e agora eu não sei velho, e agora eu não sei, vai ter que, vai ter que quariaquinha, essa moto é minha, essa moto adulta aí não dá não, o quariaquinha, vai ter que a do quariaquinha ali, você tem, você não tem carta né mano, eu tenho carta, você quer que eu dirijo? vai no piloto que eu vou atrás, caiu, cara, ih rapaz, é meio estranho isso aí hein rapaz, ó, o que? sai fora velho, papo estranho, foi, foi, ih rapaz, o que aconteceu com essa moto hein? não tá dando pra sumir não? não sei velho, não tá estranho, ela tá fumaciona hein, tu acha que não vai ter que levar ali pra garagem, o que? ou deu é, eu acho que eu ganho, carioquinha, você que fez a cagada carioquinha, vai lá e aproveita e né? é porque eu acho que você tava no voante, tá ligado, e foi pra água e deu ruim será? aham pô carioquinha, pelo amor de deus carioquinha vai lá carioquinha, vai ter que sacrificar carioquinha, vai lá eu me sacrifico, peraí ô meu deus do céu, ele sacrifica o carioquinha é muito ruim né boy, pelo amor de deus né olha pra mim não, olha pra mim não o bagulho é muito louco mano, ô, se aquela ponte ali estiver de São Paulo é o Rio de Janeiro, sabia? é mesmo? é, a famosa pô de estalhada, hoje não vai naquela praia lá de São Paulo lá mano? aham caiam é, lógico, naquela praia não né, vai no iate do seu, eu te dei o ingresso lá do coisa mano, se a minha mulher souber, se a minha namoradinha souber, tô ferrado quem que é essa namorada que eu não conheço, que eu nunca vi? ai ó, tá funcionando aqui ó aí, bora, bora então então você tá arrumando um ingresso mano eu tenho um amigo lá na escola e uma outra me deu três ingressos pra nós opa, e sim? chavinho eu arrumei um esquema pra não ir lá né, vai ter que ir de jet ski jet ski, vamo pô é agora então mas depois aí mano, não posso ficar um dia lá não né mano, só vai não né, vai voltar hoje de noite vamo no toque então vamo vai dirigindo aí deixa eu ver pô, foi mal mano, você quer dirigir, você pode ir a moto é suco não pô, vai ah, demorou caia bora lá bora lá Ria, você segue não bora então bora, tomara que tenha nenhuma bíblia, isso aí tá tudo sem capacete né pai tá ligado, moleque de quebrada não é de capacete não tiozão caia não é de capacete não é de capacete tá todo mundo no bluetooth né mano, pra ninguém ficar sem contato todo mundo no bluetooth pô é que tá no bluetooth aí né Ria caso furar dá pra nem sair dá pra cansar aí é porque o trajeto é meio que uma viagem né pai se furar um pneu, acabar um combustível tem que dar aquele apoio né irmão lógico, mas é rapidão daqui lá pô esquenta não, é rapidão lá que você vê já tá lá rapa de crema oi vou passando esse mapa vermelho oi cadê o Ria? é só seguir reto na frente ah eu arrumei o ai daquele jeito né, do braceiro lá né ah entendi e aí tu nunca vai avançar com a mecânica mais não? ah vai pra frente quem sabe a gente abre alguma coisa só a mecânica é da hora né hein babu eu lembro, você gostava de pegar na ferramenta né ahahahahaha olha ai eu nada por isso que eu falo, bota fogo no seu ai eita doida não aqui é fralengo doido, aqui é pimentão aí não doidão eu sou o Mengão tem o que pra cá Rúnior? não, eu sou o Peixe ah Sante pode ser hoje ai sim, um da baixada Santissa o outro torce pro Flamengo e o outro bota fogo no seu ahahahahaha e o outro é Felipe Neto né é verdade caiaca Felipe Neto ai oi 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 é verdade é agora o seguinte rapaziada dá pra virar, que é que vocês quer ir? oxe vai encontrar a mão né o que está acontecendo? não, o que falou contra a mão nada não é que eu ia entrar ali né dá pra cortar caramba é mas aqui acho que dá também ai caramba ele virar como tudo E moto né rapaziada, você deve pilotar a moto Eu tava quase 100km por hora É que meu velocímetro aqui Eu quero ir aqui, seu velocímetro tá quebrado Mas tá bom no zero É, ele tá meio quebrado Pega pra esquerda Faz a volta aqui na esquerda aqui, ó Pega pra direita Direita, tô te vendo Vamos lá, vamos entrar aqui, ó, dá licença Foi bom rapaziada Opa, opa, opa Ai, ô meu caroquinha, pega esse que é teu número Ô, 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 ô Opa, opa, opa Opa, opa Sai fora, velho Sai fora, estragou o crime Eita, eita doidão Eita, eita delícia Dá-lhe uma bicuda nesse cara aqui, Tizão Ó, sai fora Eita, opa Prazer, sementinha do bem Opa Ô, 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 louco Isso aqui é recheado, rapaziada É, opa, que tá na voz Pega pra cá aqui Deixa minha mulher ficar sabendo Tô ferrado Né, não? Cara, esses gordinhos dá pra ir Andando de moto na areia Vai dar uma bosta Não tem problema Já esconde aqui, ó Deixa aqui, ó E os jets que ir sem, rapaziada Você esconde no bueiro essa moto Vou pegar esse aqui que tá mais perto Que eu não quero molhar o boot Ô, parça Eu vou esconder a moto aqui perto do bueiro, ó Quase caiu Demorou, meu brato Ai, caramba, caiu no bueiro Ai, que novo Cê do... Doga Aproveita que eu já peguei o jet Já peguei o jet Já vende jet Já, bora Bora Tá andando devagar, cara aqui Porque tá agachado Ele tá maluco Ele tava pegando a moeda Tá cagado, cara aqui Tá cagado, né? Tá cagado, né? Ai, eu sei que você fez a moeda toda, mano Eles deixaram o mais longe pra mim Uai, foi pro vento, perdeu o assento Foi devagar, perdeu... Não sei Esse jet que é de salvar vidas, não é, não? Não sei É pra alugar, mano É, dois jet que é de segurança Que eu peguei o barco Aí Quase o cara aqui tá no meio do barco Titanic agora Quase que o cara aqui andou no barco do cara, velho Aí, chegamos Olha essa vida bonita, mano Ó E agora? Ó, o bagulho é o seguinte, hein Ó Ah Não, ainda bem que eu consegui segurar aqui Ai, já saí daqui Nossa, moleu o tênis, mano Cadê o cara aqui? Cai na água também? O cara aqui tá ali, ó Vai, peixinho, escada Ainda bem que eu caí no... Ainda bem que eu caí na água Sabe por quê? Tipo, é lá do pé naquele esgoto ali, mano Sai fora Nossa, credo Aí, rapaziada, chegamos, hein? Eita 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 doidão Isso aqui tá bom, hein, caraquinha Isso aqui vai dar bom hoje É tipo 10 de... O que que foi, caraquinha? O que foi? Entendi Olhei Vai em cima Olhei Ele é escróptero? Ele é escróptero? Vamos subir lá, vamos subir lá Vamos Ah, sei não, hein Chega aqui, chega aqui, dá pra ir Cuidado com a mulher aí, caraquinha A mesa Meu Deus Meu Deus, caraquinha, muito braço, velho Olha aí, essa água aqui, rapaz Olha isso aqui, mano Que louco, boy, olha isso Olha isso, água tá bonita Vambora É aqui? Olha esse quarto, eita Olha, olha aqui, gente Olha aqui dentro, olha Olha aqui, onde? Eita, eu tô aqui, olha aí O cara aqui tá apressado demais, caraquinha O que que é isso aqui? É, vamos lá, vamos lá Desculpa, desculpa Vambora, vambora Ô, esse quarto aqui, olha que bonito Esse quarto aqui Ô, louco, olha aqui Sweet Master Bora, essa não tem ninguém, não, né? É, tá tranquilo Não, Sweet Master Olha a Pantera aqui no filme Aqui, ó Olha, olha Aquele lado Como é que é o filme? Daquele da Pantera Preta The King of Fighters Não é The King of Fighters, não, da Marvel Meu Deus, meu Deus Olha aqui Eita Cuidado aí, caraquinha Bateu na mulher Meu Deus, meu Deus, moça Deixa eu levantar Eita, moça Eita Paraíso Paraíso, doidão Paraíso, doidão Eita, que Ferrari, hein? Que Ferrari Ô, louco, nessa Ferrari eu monto, hein, doido Nessa Ferrari eu vou pra Fórmula 1 Olha lá em cima, lá o povo dançando Lá lá, o povo dançando em cima, lá Lá, o povo dançando em cima, lá Eita Tá como lá? Ah, meu Deus do céu Como é que sobe lá? Como é que sobe? Pula aqui, pulei, pulei, pulei Isso, poucas Dá pra dirigir o barco? Olha aqui, onde tá o heliscóptero aqui Olha o teu helicóptero, cariapinha O objetivo é o helicóptero Eita, ó Ô, moça, tudo bem? Chegou os donos do helicóptero Chegou os donos do helicóptero Dá licença, com licença, moça Vou entrar no nosso helicóptero Aí, ó, helicóptero Olha, vou abrir o helicóptero, moça Cadê o piloto? Cadê o piloto? Se você quiser entrar, moça Tá ligado, né? O piloto tá no banheiro Ah, banheiro? Coisa boa Fala aí, mãe Eu tô apertado, né? Eu acho que eu vou descer, hein? Quase que ele tá caindo da de helicóptero? O caroquinha pegou ele Sai daí, caroquinha Sai daí, caroquinha Sai daí, caroquinha Sai daí, caroquinha Sai daí, doido Eu tô meio apertado Acho que eu vou no banheiro, hein, rapaziada Vou descer ali Mano, eu quero achar nosso quarto, tá ligado? Eu acho que é esse aqui Chega aí, pô Eu acho que eu vi qual que é Vamos lá, vamos lá Vamos ver o que tu achou Nossa, eu tô apertado Pera aí que eu tô muito apertado Vou ter que não beirar o gente Calma, calma Vamos achar o quarto Nossa, eu vou ter que... Mano, juro que eu vou ter que ir no banheiro de verdade, rapaziada Vou ter que ir muito no banheiro Ai, ai, ai Não, tá tranquilo Eu quero aqui Eu acho que eu vou ter que descer, hein Eu quero aqui, né? É a próxima Desce, desce Pode descer É, ai Tá perto, tá perto Segura um pouquinho, calma Não Segura um pouquinho Não, acho que não vai dar não, mano Vai dar não, tio Acho que é no segundo, aí, ó No primeiro que eu entrar aqui eu vou hoje Eu vou descer aqui mesmo Vou descer aqui mesmo Que isso? Eita, quem tá aqui? Galera, sai do quarto Vai pro banheiro aí, vai, vai Não, mas o banheiro é aqui, tio Vou usar, mano Vou usar, tio, peraí Oi, delícia Eu acredito que isso eu queria ser Pra mim, delícia Ah, que delícia Que que... Let her know I gotta let her know That she my white horse She my medical She like my baby mama Know how to take care of me Get my baby problems You gon' regret everything So I let her know Gotta let her know Can't do the front door I'll be ready